E aí meus amigos, Alexandre Laps aqui dando para vocês mais um vídeo, um videozinho de Monster Hunter News, atualizando vocês aí com duas novidades interessantes, uma delas principalmente sobre atualização do Sunbreak e o monstro que a gente pode esperar, e o outro, uma notícia apontando sobre o momento do ano que vem que a gente vai ter provavelmente novidades do Monster Hunter 6, a sequência do Monster Hunter World Iceborne. Sim, meus amigos, é sobre isso, o vídeo de hoje, peço desculpas porque eu estou meio sumido do canal, essa época de final de ano aqui, Natal, Ano Novo, minha casa cheia aqui, muita coisa rolando, não estou conseguindo gravar, tá? Então é um vídeo mais rápido, é um vídeo para a gente trocar uma ideia e atualizar vocês também do que está por vir, beleza? Então vamos lá, recentemente eu trouxe dois vídeos aqui no canal, certo? Um deles foi sobre o datamining de Monster Hunter Rise Sunbreak, se você não viu, recomendo que você veja, o primeiro vídeo de datamining que eu fiz no Title Update 3, ele se confirmou, eu fiz um vídeo sobre o datamining do Title Update 4 e o que está por vir também, beleza? Que bate com o que a gente vai falar aqui hoje, e logo depois eu fiz um vídeo também comentando sobre o Monster Hunter 6, né? Codenome 6, que é a sexta geração de Monster Hunter e falando, comentando ali, no caso também, sobre o aniversário da franquia, o que a gente pode esperar, esse vídeo ficou muito legal, recomendo vocês verem esses dois vídeos, tá? Hoje, a gente vai falar então sobre um update que a Capcom trouxe do Roadmap, dando aí a data que vai sair a próxima atualização e também ela trouxe, né? O que está deixando a galera especular sobre o que vai ser o próximo monstro, tá? Então a gente vai falar disso primeiro e depois do Monster Hunter 6. Bom, o que está rolando? Deixa eu colocar aqui para vocês, vou mudar de tela aqui, que fica melhor para a gente ver essa parte. Ó, se liga. Houve uma atualização de Roadmap. Conforme vocês podem ver, acho que até aqui no trailer mesmo, ó. Vou deixar esse trailerzinho aí, tá vendo? Nesse trailer foi onde a Capcom atualizou, tá? Então ela colocou ali, ó, vai chegar em fevereiro, o title update 4, e a gente vê ali escrito, né? Que é o retorno de um Elder Dragon, tá? Vai ter Powered Up Monster, que também deve ser os Rising, que a gente já sabe, né? Que nem teve o Rising com o Shalo, o Rising com o Teostra, o Kaot Shigori Magala, e vai ter o retorno de um Elder Dragon. Beleza? Até aí, beleza, né? E aí, o pessoal começou a especular o que seria, né? Porque aqui a gente vê o formato, eles deixaram aqui de fundo e tal. E no vídeo do Datamining, eu comentei com vocês que tá listado, viu o Kana, correto? Nesse vídeo que a gente fez. E aí, ó, olhando no Twitter, a comunidade debatendo sobre o assunto, alguém reparou que eles mudaram o padrão do ícone de interrogação utilizados, né? Se você olhar aqui, ó, nos últimos roadmaps, eles usavam sempre a interrogação do padrão do Monster Hunter Rise, e aí, de repente, nesse roadmap novo, eles colocaram o padrão de interrogação usado no Monster Hunter World Iceborne. Ou seja, aqueles rumores que eu comentei com vocês no Datamining, de um monstro vindo lá do Monster Hunter World Iceborne, né? Tá mais forte ainda, ainda mais agora eles fazendo isso de forma intencional, né? Colocando uma interrogação, uma question mark lá do Monster Hunter World, tá? E aí, vocês veem aqui, ó, que parece muito com a cabeça da Vilcana, né? Eu já tinha até tentado olhar por mim mesmo, olha só. Essa parte da cabeça dela aqui bate muito com esse formato aqui, tá vendo? Teve uma pessoa também que fez o desenho que deixa ainda mais claro, ó. Teve um cara que foi lá, fez um desenho da cabeça da Vilcana e bate muito com essa marca que tá aqui, né? Então, isso fortalece muito as informações que a gente já tinha de Datamining. O desenho tá batendo e eles colocaram o question mark aí do Monster Hunter World Iceborne, beleza? Então, provavelmente, Vilcana chegando em fevereiro. Vai ser um fevereiro frio, meus amigos, lá para os jogadores de Sunbreak, ok? Com isso, a gente encerra essa primeira parte. Na verdade, tem outra coisa aqui legal também, né? No vídeo do Datamining, a gente comentou sobre o Amatsu. E a Capcom fez uma postagem também. Quem quiser seguir, tá? Isso aqui é meu Twitter, o Lapse Hunter. A gente troca ideia lá de Monster Hunter pra caramba. No Instagram também. Lembrando, tá? Participe do sorteio que tá ativo aí de Monster Hunter em comemoração ao lançamento de Rise e Sunbreak nos consoles. Tô sorteando o Monster Hunter aí pra galera. O link pra participar do sorteio tá na descrição. Não deixem de participar, tá? E não tem nada a ver com o sorteio, mas tem ali as redes sociais que eu troco muita ideia com a galera sobre Monster Hunter. Aqui é o meu Lapse Hunter. Quem quiser acompanhar, tem o nosso Instagram, Lapse Hunter também, que tá muito da hora. A troca de ideia com o pessoal. E aí, aqui eles deixaram essa dica, né? Ele simplesmente existe num vasto mar de nuvens. Que aí mostra um Hunter aqui com uma nuvem, uma espécie de uma tempestade, uma nuvem muito carregada ali naquela arena onde a gente enfrenta, né? A Gold Hatch, o Silver Hatalus, o Nargakuga e etc. E aí quem, né? Quem que existe num vasto mar de nuvens? É o Amatsu, que a gente já tinha comentado no vídeo do Tetamining, né? E o Capcom tá dando dicas aí pra chegada dele no futuro também. Tá, pessoal? Meio que confirmando que a gente já tava trocando ideia aqui no canal. Beleza? Com isso a gente vira a página e agora a gente vai falar de Monster Hunter 6. Monster Hunter 6, vejam o vídeo lá que eu fiz, tá? Mas saiu uma matéria na Gematsu perguntando as expectativas dos desenvolvedores sobre o ano de 2023. E pra gente aqui importa muito jogos da Capcom, RPGs e etc. Tá? Então vai ter várias coisas lá nessa matéria da Gematsu. Inclusive, o produtor de Final Fantasy VII disse que quer trazer novidades do Final Fantasy VII Remake, o Rebirth, né? Que é a parte 2. Da parte da Capcom, que vocês precisam saber. Tem o Hideaki Itsuno, né? Que ele falou que tá muito imerso na produção de Dragon's Dogma 2, que é um jogo que eu me interesso muito. Eu pretendo trazer conteúdo pra vocês demais aqui no canal. Inclusive, vai ser um ótimo jogo pra gente cobrir conteúdo até chegar ao Monster Hunter 6, né? E aqui ele fala, né? Vou até colocar pra traduzir aqui, mais fácil. Ó. Estou... Atualmente estou imerso na produção de Dragon's Dogma 2, tanto que estou perdendo a noção de que temporada estamos vivendo. As coisas estão indo bem. Então espero continuar o nosso progresso e desenvolvimento para que possamos compartilhar uma atualização com vocês o mais rápido possível. Imagino que a gente vai ver atualização, né? De Dragon's Dogma 2 no decorrer de 2023. Mas aqui é que rola, ó. Ryoso Tsujimoto, produtor da série Monster Hunter. Ele fala só o seguinte. Coisas pra prestar atenção. Tokyo Game Show. Ou seja. Né? Vai repetir o ciclo do anúncio do Ryze. Ryze, meus amigos, foi anunciado na E3 de 2020, tá? E depois... Só que na E3 ele só ganhou um trailer de anúncio. E foi na Tokyo Game Show que ele teve todo um momento especial, né? Ele teve todo um evento dedicado da Capcom, né? Com gameplay, com demonstração do jogo. Eles fizeram várias coisas. Inclusive a Capcom lançou de forma exclusiva aqui no meu canal, tá? Vocês podem ver esse vídeo aqui, ó. Monster Hunter Rise na Tokyo Game Show 2020. Tradução e localização exclusiva. Eles disponibilizaram. Eles fizeram a localização desse evento lá na Tokyo Game Show que rolou do Monster Hunter Rise, né? Que a Capcom mostrou tudo do jogo, falou sobre o jogo, mostrou o gameplay pela primeira vez, pra valer. Demonstração de várias armas e tal. Foi na Tokyo Game Show 2020, meus amigos. Tá aqui no título. Ou seja, o Ryoso, ele fala coisas pra vocês prestarem atenção. Tokyo Game Show 2023. O que que isso bate? Monster Hunter 6. Provavelmente vai ser anunciado na E3. Isso aqui, especulação minha. Baseado no que foi feito no Rise. Baseado no anúncio do próprio Road, né? Que no caso ele foi anunciado na E3 também, lá em 2017. Ou seja, deve ser anunciado na E3 de 2023. E na Tokyo Game Show eles vão fazer similar ao que eles fizeram aqui. Mostrar gameplay, demonstrar, mostrar os mapas, mostrar um pouquinho de monstros. Já, um pouquinho de mecânica. Caras, fiquei muito feliz, viu? Fiquei feliz pra caralho com isso aqui. Queria compartilhar com vocês. É óbvio, né? 2023 ainda não virou. A expectativa é grande. Ah, eu sei que muitos de vocês estão no hype, assim como eu, aguardando o próximo jogo da franquia, né? Vejo pelos comentários pra vocês como vocês têm a expectativa tão alta quanto a minha. Então, queria trazer essa novidade aqui pra vocês. Já temos uma data pra gente deixar no hype total pra ano que vem. E3, eu diria E3. E depois, Tokyo Game Show. Beleza, meus amigos? Com isso, eu finalizo aqui o nosso vídeo de novidades aí de Monster Hunter pra vocês. Me perdoem o sumiço, tá? E espero conseguir me organizar nesse finalzinho do ano pra 2023 a gente começar aí trazendo mais vídeos. Já se preparando pro lançamento de Rise aí também nos consoles, beleza? Se você quiser apoiar o meu canal, considere se tornar um membro apoiador, tá? Ajuda demais a olhadinha nos botões aí. Eu deixo uma planilha também e várias recomendações aí com produtos afiliados aqui, de lojas afiliadas. Você comprando pelos meus links ou entrando nas lojas pelo meu link, comprando qualquer outro produto, mesmo que não esteja na planilha, você ajuda demais também. É outra forma de apoiar. Não esquece de deixar a sua avaliação e também os comentários de vocês aí sobre as principais atualizações, sobre qual almoço vocês acham que vem aí nos updates, sobre essa possível data aí, né? Pra gente ver o próximo jogo da franquia Monster Hunter. Deixa aí nos comentários, vamos continuar esse debate por aí. Não deixem de participar do sorteio e participem do nosso grupo do Discord, que os Hunters vão precisar da ajuda de vocês, beleza? agora nesse lançamento de Rise, agora em janeiro. Então é isso, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho